Você que está assistindo agora ao Shop Tour, se liga que tem um montão de ofertas te aguardando aqui no Auto Shop Linha Verde. Quer ver só? Confere! Esse é um Honda Fit 2010 automático, completo com ar-condicionado direção MP3, airbag, rodas de liga leve, automático 1.4, como eu falei, por R$ 44,800. Gostou? Ligue já para o telefone 3465650. Outra oportunidade para você, Sandero Autentic 2010, ar-condicionado direção, ar-quente, limpador, desembaçador e CD Player, por apenas R$ 23,900 ou sem entrada, parcelinha de R$ 699. Telefone para contato 3465673. E agora para você, Paraty 2007 1.6, com direção, vidro, trava, rodas de ligar, o 15. Rodou apenas 20 mil quilômetros, de R$ 27,600 por R$ 26,400. Telefone 3465613. Traz a família que tem muito mais te aguardando aqui no Auto Shop Linha Verde, porque esse é o verdadeiro shopping das oportunidades. Bem que sai negócio!